Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar de um novo método de preparo de café inventado por um brasileiro e produzido aqui no Brasil, a presca, que é muito parecida com a prensa francesa. Só que ela tem algumas diferenças e a principal delas é que ela é portátil, ou seja, você leva o seu café com você para onde você quiser. Vamos ver como ela funciona? Essa é a presca desmontada. Ela é composta por duas partes principais, o êmbolo e o corpo. O material transparente da presca, ele é um acrílico livre de BPA adequado para alimentos, similar ao material de um copo de liquidificador. Então, você vai fazer duas partes, dois cilindros, que você encaixa um no outro e forma uma dupla camada, que é o que vai segurar, manter a temperatura do café quente por até uns 40 minutos. Essa parte, ela é fechada com essa base, que tem uma borracha aqui embaixo e aqui que o café, que a borra do café vai ficar pressionada. E é por aqui que você vai fazer a limpeza da presca depois. Muito fácil. É importante fechar bem essa base para não vazar, para não vazar. Então, essa é a parte do corpo e essa é a parte do êmbolo, que tem uma borracha, um anel de borracha, que vai pressionar o conjunto para baixo. E ele tem um filtro que encaixa aqui, que é feito de uma telinha bem fina de aço inoxidável. Você também deve fechar bem essa base. E aqui tem a tampa, que é por onde você vai servir o café ou beber por aqui mesmo. Então, são essas duas partes principais da presca. Bom, para fazer o café, eu vou usar um micro lote do Grão Gourmet, que a gente está enviando esse mês para os assinantes, que é um café muito gostoso, lá da região do Alto Caparaó, da fazenda Corrego Taquara, que é uma fazenda que fica a mais de 1.200 metros de altitude, um café 100% arábica, com notas de laranja e chocolate. Delicioso! Se você quiser saber mais sobre o café ou sobre o nosso clube, entra no nosso site para saber mais. A moagem que você vai usar na presca, tanto faz, você pode usar qualquer moagem. Eu estou usando a nossa moagem padrão, que é uma moagem média para grossa, é um pouco mais grossa do que a moagem que se encontra num café de supermercado moído. Eu vou dosar 12 gramas. Esse dosador tem exatamente 12 gramas. E vou colocar aqui na minha presca, na parte do corpo. A água, ela deve estar a 90 graus, mais ou menos, é uma temperatura boa para fazer a presca. Eu vou primeiro colocar o suficiente para molhar todo o café que eu coloquei e fazer uma pré-infusão. Você vê que essa borracha do corpo é muito importante, porque ela é confortável para segurar e para eu não sentir calor na minha mão. Eu vou dar uma mexida assim e vou completar o restante até o nível... Eu vou ficar um pouco abaixo do nível máximo, uns 300 ml, mais ou menos. Aqui você pode, se você quiser, mexer com uma colher ou com outro utensílio. Eu já dei uma achacoalhada e o cheiro está incrível. Pena que vocês não podem sentir pelo vídeo. Bom, eu vou posicionar o êmbolo abrindo a tampa um pouquinho para ele descer e vou esperar dois minutinhos, de dois a quatro minutinhos para o café ficar um tempo em infusão com a água e conseguir dissolver todas as substâncias do café. Bom, agora que eu já esperei dois minutinhos, eu vou abrir a tampa. É importante abrir a tampa para o êmbolo poder descer. Aqui é importante você não pressionar, não fazer força para descer o êmbolo. Então, você vai descendo ele devagarzinho e se ele oferecer algum tipo de resistência, se ele ficar duro, você sobe um pouquinho e continua descendo. Devagar, com delicadeza e com muito carinho. E você vai empurrar todo o café para baixo até o máximo que der. E está pronta a sua presca. Se você quiser, tiver com pressa, você já pode levar, colocar no... Ela cabe no console do carro. Ou você pode já tomar aqui mesmo. A borrachinha é muito confortável para segurar. E é normal o êmbolo ficar mais altinho mesmo, porque a borra do café está aqui embaixo e ele ficou mais alto. Só que isso não tem nenhum problema, porque todo o café está aqui dentro, nesse recipiente de dentro. Então, não tem problema de vazar. Eu vou servir agora uma presca para mim e uma presca para você. Como vocês viram, a presca é muito prática e fácil de usar. Mas ela não faz milagre. Para o café ficar realmente gostoso, é preciso usar um grão de qualidade. No nosso site, você consegue tanto comprar a sua presca, quanto fazer a nossa assinatura de cafés especiais. E aí, todo mês, você vai receber na sua casa um café especial com a torra fresca. E vai poder aproveitar ao máximo a sua presca. Se você é um apaixonado por café e gostou do nosso vídeo, inscreva-se em nosso canal do YouTube e acompanhe o nosso blog que está sempre cheio de novidades. Um abraço e até a próxima!